Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 92 O Senhor é rei, se revestiu de majestade. Ele se exigiu com um cinto de poder. Até que, com firmeza, ele estabeleceu, não será abalada. Desde toda a eternidade, vosso trono é firme, e vós, desde sempre, existis. Elevam os rios, Senhor, elevam os rios à sua voz, e fazem eclodir o flagor de suas ondas. Porém, mais poderoso que a voz dos grandes águas, mais poderoso que os vagalhões do mar, mais poderoso é o Senhor nas alturas do céu. Vossas promessas são sempre dignas de fé, e a vossa casa, Senhor, é santa na duração dos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A tradição judaica afirma que os próximos sete salmos antecipam algumas obras do Messia. Então, este salmo 92, usado nos cultos do tempo após o cativeiro, pode ter sido escrito durante a invasão de Senaqueribe. Segundo o reis 18, de 13 a 19. A chave para o reinado eterno de Deus é a sua santidade, sua glória, vista não apenas através de sua força, mas também através do seu caráter moral perfeito. Deus nunca fará qualquer coisa que não seja moralmente perfeita. Isso nos assegura que podemos confiar nele. Contudo, estabelece uma demanda para nós, nosso desejo de ser santos, dedicados a Deus e moralmente puro. É a nossa única resposta adequada. Nunca devemos usar meios profanos para alcançar uma meta santa, porque Deus diz, santos sereis porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo, como está em Levítico 19, do 1 a 2. Então, quanto mais nós exaltamos o Senhor e o do Senhor, mais reconhecemos que Ele é santo, que Ele é o Deus da justiça, que Ele é o Deus do amor, mais nos aperfeiçoaremos a Ele. Que Deus nos abençoe, nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.